Estamos aqui já, ó, já peguei um carrinho. Segundo eles, isso aqui é promoção. Bom, tudo caro. Ó, ó, R$6,99. Sabão em pé, negócio que era R$5,00, R$11,90. Panela de pressão. Vamos lá, porque por enquanto não tem nada barato, não. Aqui, ó, na partilheira do sabão. Tem esses aqui, tá vendo, ó, grandão. Isso aqui é bom pra quando é muita gente, né? Lá de 5kg, ó. Ó os preços, R$48,90. Por aí vai. Aí tem o fardo aqui também, se quiser o fardo. Aqui não, até cada um vende assim. Aí tem já os pequenininhos, vamos ver quanto que é os pequenininhos. R$11,90 de 800 gramas. Ah, tá na média. Aí tem esses aqui. Aí já tem os homens na caixinha, bonitinho. Esse aqui, clips. Nunca vi quanto que é isso. 5 e pouco. Tem esses aqui. Aqui nos sabonetes, também vem os pacotinhos. Tipo, igual lá no sabão, ó. Esse é francês, R$25,90. Aí tem leopan molive. Aí tá vendo os preços, ó. E vem vários dentro da embalagem. Ó, o Dove, R$35,90. Tá vendo? Esse Cindy. Não, Cindy não. Oi? É, não conheço não. Aí eles vêm assim, ó. Em pacotinhos. Aqui também continua vindo, ó. Olha lá o Dove. Tá vendo? Tem muita opção aqui no tacadão. Mas muita. De preço, de qualidade, de tudo. Aí tem esses aqui, ó. Eu gosto desses. Embargo de cinerado que fala, né? Aí tem os Protex. Aí já vem a unidade. Aí vem o Nivea. E por aí vai. Tem muita marca nova diferenciada. Ó, esses aqui também. Nunca ouvi falar. Aí aqui tem os looks. Que já vem no saquinho. Com as unidades. Aí você abre ali e pega. Aí tem esse aqui. Francis. Que todo mundo já conhece. Essa da marca aqui, ó. Parnex. Nunca ouvi falar. O pequenininho. Olha lá os preços, ó. Tá vendo? Esse aqui é o médio. Aí tem mais marca aqui, ó. Johnson. Tararatererê. Essas aqui todo mundo já conhece. Tem em todo quanto é lugar. Albany. Flor do IP. E por aí vai. E tem mais essa marca aqui. Marca isso. Marão. Também nunca ouvi falar, não. Mas aqui, ó. Preço. Tá vendo? Tem bastante marca, né? Livre. Também nunca ouvi falar. Esse é o WDP que não era nem pra daqui. Olha lá. Livre. Aqui tem bastante marca mesmo. Gente, as pessoas acham que é caro e tal quando compra esse vidro grande. Um exemplo, tá? Aqui tá sete litros. Por quarenta e seis e oitenta. Se a gente for fazer uma conta pra uma família grande, né? Pra várias pessoas. Aí tem esse aqui, a Jax também, ó. Por trinta e um e noventa. Se você for parar pra fazer na calculadora, é vantagem, né? Mas quando a família é pequena ou mora só uma pessoa no máximo, isso aqui não é tanta vantagem. Por quê? Depois que você tira esse lacre aqui. Ah, mas é só fechar aqui. O cheiro já não vai durar lá grandes coisas, o efeito, né? Então não compensa muito. Aí eu prefiro esses aqui mesmo, ó. Os pequenininhos, tá vendo? Aqui tem muita opção, ó. Esse caso aqui também é bom. Tem um cheiro bom. Também limpa, que é uma beleza. Aí tá vendo? Aqui tem vários tamanhos. Preços, né? Várias marcas, ó. Várias opções. Olha lá o UOL. Também gosto do UOL. Mister Músculo. E por aí vai. Mas o sucesso da tacada mesmo é os maiores, né, gente? Os maiores e os que tem preço bom, né? Aí tem até os minúsculos, ó. Os menorzinhos. Ó, vou mostrar pra vocês. Aqui tem muita opção, ó. Muita opção mesmo. Ó. Aqui tem os multiuso. A guia tem aqueles verde famoso. Uma marca diferente, né? Tem que ter claro, lógico. E os kitzinhos. Não tem ar-condicionado, ó. E o teto assim, tá vendo? Olha lá. As partilheiras vão estar lá no alto. Ele é bem grande. Então, de vez em quando, parecem uns pombos voando ali. Vamos ver se vai por isso. Acabou de descermos ali do telhado agora. Ah, essa partilheira aqui é enorme, ó. Vai até lá em cima, tá vendo? Olha lá. Tem bastante opção. Calenta aquela moça lá, ó. Partilheira do leite em pó. 10 quilos de leite em pó instantâneo. Olha que doideira. Tem esse sacão aqui também, ó. De leite em pó integral. Aí tem os pitititim, né? Que saquinho que a gente já conhece. Tem os enlatados de marca famosa. Os de latona. E aqui, a marca diferenciada é esse aqui. Mas só que eu tava lendo aqui. Ali, olha. Que perigo. Com açúcar. E é soro de leite. Então, esse aqui não pra levar pra minha avó, que ela tem diabetes. Toma 3 a média por dia. E as pessoas não lê, né? Aí tem os sacões aqui, ó. Aí tem da Aurora. Aí tem os sacões gigantes daí também. Aí tem os sacos pequenininhos. Viu que interessante? Ó. Aqui já tá escrito, ó. Leite em pó instantâneo. Ponte de cálcio. Tá vendo? Então a gente quando vai fazer compra, tem que ler. Às vezes quando a gente se compreste, a gente não lê nada, né? Esse aqui também. Ponte de cálcio. Aí tem os na latinha, bonitinho. E tarará, tererê. Molico. Mas esses aqui, deve ser, sei lá, pra grandes empresas, né? Por aí. Aqui já é parte dos frios. Hortifrutis, sorvete, verdura, cenoura 549. E eu queria filmar pra vocês, os pássaros voando aqui dentro. Mas eu não dei sorte. Uma hora que eu peguei o celular, eles voou. Aqui os biscoitos. Eles simplesmente voaram ali as carnes. Vai passar um negócio que perto de mim agora. Vamos ver se a gente consegue ver. Porque o teto, ó, ela é assim, entendeu? Então eles voam aqui naturalmente de boaça. Mas não consegui, não. Hoje é sábado, até que eu não tô até o cheno, ó. Olha, mas a pés ali tô comprando um monte de cachoachado, ó. Um monte de coisa, tá vendo? Agora nós vamos passar nossas compras, a da avó. também bosta. Olha lá, ó. Aqui é bastante sempre movimentadozinho. Escreva-se, compartilha, deixe seu like, deixe seu coração, deixe seu comentário maneiro pra mim. E aqui não dá sacola. Ou você compra, ou você paga. Escreva-se, gente.